Parece que não é parecido Eu pagarei, eu tenho dinheiro Nós agregamos, sempre temos dinheiro, não é minha cabeça, mas dinheiro Bem, nesse caso... Eu sei que ela gosta de sentar no gazebo, na frente da propriedade de Braithwaite Pegue-a essa letra e essa barceleta, por favor Pediu para levar para a namorada Tchau, e boa sorte Tchau